Olá, eu sou a Thayna Rocha, maquiadora aqui do Beleza e Companhia. E hoje eu tô aqui pra dar uma dica pra vocês de maquiagem de festa junina infantil. Pras mães aí que ficam em casa, não sabem direito o que fazer na criança, eu tô aqui pra mostrar isso pra vocês. Vamos lá? Bom, começando aqui, a minha priminha Eloá tá aqui comigo hoje, tá? Muito linda, adoro. Bom, a gente vai primeiro pentear a sobrancelha dela com rímel incolor mesmo, tá? Só pra dar uma alinhadinha nos fios. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho do olho, tá? O que a mãe pode fazer no olho? Uma dica prática é você utilizar o próprio blush, por quê? É menos produto, sabe? Você não precisa ter uma paleta de sombra pra fazer um olho bonito em criança. Então eu vou pegar aqui um rosinha mesmo, com um pincel fofinho, tá? De esfumar. E vou passando aqui na pálpebra dela. A próxima dica legal aqui nos olhos, pra não ficar assim só uma sombrinha muito básica, é você colocar um glitter, tá? A minha prima adora um glitterzinho. Então eu vou colocar nela um pouquinho aqui no cantinho interno do olho, pra dar uma abertura no olhar. Fica bem legal. Com o próprio dedinho mesmo, eu vou colocar um fixador de sombras. E aí eu vou vir com um glitter bem clarinho, com o próprio dedo mesmo. É uma maquiagem bem simples, tá, gente? Bem prática. Os olhos, então, já tá quase acabando, tá? Como ela é loirinha, tem o pelinho claro, os cílios também é bem clarinho, eu vou passar um pouquinho de rímel preto, só pra tingir os cílios dela, tá? Mas fica opcional pra você. Pode fazer esse passo ou não, tá? Agora a gente vai pra parte mais tradicional, né, que são as bochechas, que são bem rosadas, geralmente, e tem as pintinhas, né? O que são essas bolinhas que geralmente a gente faz? É uma imitação de sardas, tá? Mas aí a gente exagera um pouco, faz um pouco a bolinha grandona, né, e tudo. Mas, geralmente, se você quiser fazer em adulto, quiser fazer pra alguma festa e vai de uma forma mais típica, é só fazer bolinhas menores, do nariz até a bochecha. Também fica bem legal, bolinhas mais finas, sutis, tá? Mas vamos lá, então, para as bochechas. Não tem muito um critério, tá? Você pode fazer bolinha, mas não deixa uma bolinha muito forte, não, deixa mais esfumado, tá? E agora vem as pintinhas. Você pode fazer quantas você quiser. Bom, agora a gente vai pra boca, tá? Na boca, vai a gosto da mãe, da criança. Aqui nela, hoje, eu vou passar um gloss, porque eu acho que fica sutil, fica melhor pra criança mesmo, tá? Se você quiser passar um rosa, um vermelho, fica a seu critério. A cor da roupa da criança também influencia. Como ela é noivinha, eu vou colocar um glossinho rosa, tá? Bom, gente, então por hoje foi isso. A minha priminha tá pronta agora. Ela vai dançar na festinha junina, ela vai ser a noivinha, tá? Da escolinha dela. Esse arquinho super fácil de encontrar, tá? Pra comprar, tanto aqui em Rio Preto, quanto em outras cidades. A roupinha também típica de noivinha. E a maquiagem é essa, tá? Fica uma coisa básica, sutil, e ao mesmo tempo bonita pra criançada usar aí nesse dia de tanta diversão, tá? Muito obrigada e até a próxima dica. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!